é obscuro lugar aqui pessoal é obscuro lugar e olha como o forro tá levantado, o forro não, o assoalho que fala né, desse lugar aqui olha isso, deixa eu clicar aqui cara, espero que a câmera não esteja reluzindo muito pra vocês cara, é obscuro, é obscuro cara, sem dúvida tem que ir trabalhando lanternas aqui pessoal, certo? você tá louco, olha isso, olha isso opa, 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 foi no telhado, foi no telhado, escuta isso canop, opa, opa, opa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, estou aqui quase em frente ao local, um pouco lateralizado Na verdade eu não sei nem por onde entrar aqui nesse local, certo? E é isso Espero que vocês tenham curtido aí os vídeos gravados lá com o André Em Joinville Num lugar pancada naval lá, certo? Uma base naval E é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo Pessoal, para quem está chegando no canal aí Sejam bem-vindos, agradeço o carinho e reconhecimento de todos vocês, certo? Para quem está chegando no canal aí Aqui é um lugar hiper mega pancada Onde eu titulei como Caixa de Pandora Para quem ainda não conhece a história do local, certo? Assista os vídeos aqui no canal Vocês vão encontrar aí em Caixa de Pandora, certo? E outros títulos do lugar Que o local é pancada O que eu tenho para dizer para... Os bichos vão entrando até na boca, os mosquitos O que eu tenho a dizer a vocês, pessoal Que aqui, eu vou mostrar aqui agora, certo? O local está tomado de mato Eu não sei por onde O lugar de costume que eu faço Para entrar aqui no local, pessoal Certo? O mato está a uns 3 metros de altura Não sei, cara É muito complicado aqui Eu vou tentar ali pela frente Caso eu não passe ali Eu tento na lateral Que eu vi que está bem menos aqui Deve estar uns... Pelo menos um metro e meio o mato só Certo? Cara, vamos lá Espero conseguir algo para vocês Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Vou pegar a lanterna A outra lanterna aqui Que vai clarear bem Olha aí, ó Talvez por aqui Mas qualquer desses lugares É complicado para estar entrando Vou me aproximar um pouco mais Existe uma estrada aqui ao lado Correto? Olha isso, ó Ai, ai, ai Estou lascado Vou seguir reto Me aproximar da parede ali Eu sei que por ali Já era terrível Eu não sei como é que eu vou fazer, pessoal Enfim Vou estar agora Olhando aqui Pela parte Da frente do lugar Mas também acredito Que não vai ser fácil Viu, cara? Nada fácil Ixi Não dá para ver nem a mureta Existe uma mureta aqui, pessoal Não dá para ver nem a mureta Onde está o local? Olha a altura do mato Cara, você está louco Vou cortar um mato desse aqui E as jararacas? Cascavel O surana E tudo mais, cara Olha Existe uma mureta aqui Que não dá nem para ver Quem conhece o canal Sabe Que aqui Eu vou tombar um pouco o mato Certo? Logo ali na frente Deixa eu ver se eu consegui assim Ah, minha nossa Eu falo para vocês Nada é fácil Nada é fácil Nada é fácil Bom Olha a mureta aí Para vocês terem uma ideia Aí tem mais um pedação Para chegar lá Certo? Tem mais um pedação Para chegar lá Ih, rapaz Não é fácil, hein? Opa Tem barulho ao lado aqui No mato É alto demais Deixa eu ter que grudar Nos matos aqui, pessoal Caramba Aí Vocês acham que eu estou brincando? Vou mostrar para vocês aqui Olha aqui Olha o mato A altura que está para cima de mim Aqui Eu estou de pé Eu estou de pé aqui Bom Vai aqui mesmo Já estou aqui Vou quebrando o mato Dessa forma Certo? Tirar tudo aqui Deixa eu acender A lanterna de testa Se os bichos não vêm, né? O pior Sabe a pior coisa, pessoal? Que eu estou aqui, ó E esses matos vão pegando o rosto E minha visão É assim, ó Tá vendo? Eu não consigo ver o que tem aqui Aqui, ó Nessa parte, ó Porque o mato Pega na minha visão E atrapalha Eu ver o que tem no chão Mas enfim Vou criando aqui um espaço O lugar está lá no fundo Olha o que eu já abri aqui, ó Tá vendo? Eu estou abrindo esse capão aqui Vou dar de frente ali O local Pelo menos vai ficar aberto Uma visão O lugar, cara O que eu posso com o meu pé Já não é legal Puxa vida Estamos próximos, olha Certo? Vou tirar esse mato aqui Da minha frente O lugar está lá no chão O lugar está lá no chão Chegando no chão Chegando no chão Esse aqui Puxa vida Uma visão, cara Beleza? Aí, ó Olha o que eu tive Que abri aqui nesse mato Olha isso, ó Para vocês verem Deixa eu dar um Opa! Já tem ter de aranha Na testa aqui, cara Aqui, ó Tá legal O que é isso? Cara, isso é uma árvore de pimenta Pelo que eu estou vendo Que está enroscada Em mim aqui Vou evitar quebrar ela, cara Que bacana Deixar ela aqui assim, ó Legal Enfim Hum Cara, infelizmente Essa parte aqui Olha aí, pessoal Deixa eu ver se eu inverto Aqui a lanterna agora Com a lanterna de mão Essa aqui foi a teia de aranha, certo? Mas aqui dá para passar tranquilo Aqui nessa parte Acho que eu machucou o dedo, hein? E Agora aqui Agora aqui sem chance, cara Isso aqui não tem como passar Em lugar nenhum aqui, ó Está tomado Com essas aranhas aí Que vocês estão vendo Certo? Mas o que eu vou fazer? Infelizmente Não tem jeito Eu vou estar usando Esse galho aí Para fazer a limpeza aqui Aqui não tem como passar, cara Está de cima e embaixo, ó Opa, escuta isso Eu escutei algo, hein? Eu escutei algo Enfim, pessoal Vou estar fazendo aqui A limpeza desse pedaço aqui Pelo menos essa parte aqui, ó Ok? Por baixo Olha aí, ó Não vou estragar totalmente A casa delas De forma alguma Estou aqui para nada disso, ó Criou um espaço aí Correto? É isso Mostrar aqui agora Olha aí, ó Opa O que foi isso? Opa Caiu algo aí Que desgrama foi essa, cara? Que veio lá de cima? Ah, minha nossa Ah, me arrepia aqui, cara Enfim Olha aí, ó É enorme, cara As aranhas são enormes, cara Agora sim Está livre para eu estar passando aqui E filmando o local Certo? Eu peço licença aqui do lugar Para de eu passar logo Porque eu não quero que essas aranhas Venham cair em mim aqui, ó Mas olha aí Olha só o tamanho disso, ó Ah Eita Você liga na sombra dela lá na parede Para vocês terem uma ideia Deixa eu ver o que eu consigo me aproximar aqui por esse lado Mas o lugar aqui é... É puncada, hein, pessoal Ok? Olha isso Hã? Olha que sarro, cara Passar por baixo disso, cara Pula em cima do pescoço, já era Deixa eu ver aqui Vou clicar aqui na câmera Para ver como que está saindo a filmagem Cara, eu machuquei meu dedo assim Olha isso, olha isso Fez barulho ali, ó Olha que está piscando aqui Cara, sem dúvida O lugar aqui é pancada Eu estou escutando os estralos para cá, pessoal Olhar bem aos cantos Tem bicho de todo tipo aqui Olha, olha aqui Olha isso, cara Ah, você está louco É bizarro É bizarro, cara Peraí, 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 peraí Pessoal, eu tive um negócio aqui Está reluzindo, né? Então é outra Quero que vocês percam nada aqui do lugar Correto? Quero mostrar total aqui para vocês Porque é obscuro aqui o lugar Ai, minha nossa Você é louco? Olha isso Aqui, pessoal Há um bom tempo atrás Há muito tempo atrás Certo? Aqui, nesse local Eu fiz algumas filmagens E esse lugar aqui Ele mostrou sendo sobrenatural O que acontece? Não é simplesmente qualquer tipo de pessoa Chegar no local E entrar e achar que vai encontrar alguma coisa Mas sim você ter Uma média unidade Evoluída, no caso E uma sensibilidade forte De conseguir algo no local Fazendo um contato E uma aproximação Do que foi O que é E o que houve aqui no lugar Ok? Olha, para vocês terem uma ideia Eu estou tendo um sentimento agora No meu pé Aqui, ó Dá para entender? É como se fosse uma vibração Embaixo dele, ó Não tem nada Aqui, ó Exatamente aqui Então pode dizer que exista sim Um contato aqui nesse momento Certo? Cara, essa cadeira aqui Isso aqui foi Uma cadeira uma vez Onde muitas coisas aqui Já entraram em comunicação comigo Eu acho que eu preciso de mais luz Aqui, pessoal Está muito aberto aqui o local Calma lá Eu vou invertendo aqui Para que vocês entendam Tudo aqui, certo? Só que se eu estiver muito perto Ela começa a reluzir E não serve Mas é obscuro aqui o lugar sim Ah, existe velas ali ainda Certo? De coisas que eu já passei Isso aqui é uma escola muito antiga Ok? É uma escola muito antiga Eu vou me aproximar aqui agora Certo? Deixa eu ver, cara Essa lanterna de testa Ela cai Eu não arrumei ela ainda Ela cai nos olhos Está servindo de nada para frente Olha aí, ó Existe velas aqui Muito antigas, certo? Deixa eu tirar isso aqui E por essa outra aqui Olha aí, pessoal Olha aí, só Está colada praticamente Na sujeira Cara, isso Isso É antigo Essas coisas São antigas aqui Há muitos anos No local Onde eu já gravei aqui Vamos fazer o seguinte Vamos pelo menos Deixá-las de pé aqui Não dá nem para deixar De pé direito Estou vendo aqui Que elas E aí Não dá nem para deixar É isso. Amém. E olha como o forro está levantado, o forro não, o assoalho que fala, né, desse lugar aqui. Olha isso. Deixa eu clicar aqui, cara, espero que a câmera não esteja reluzindo muito para vocês. Cara, é obscuro, é obscuro, cara, sem dúvida. Tem que ir trabalhando lanternas aqui, pessoal, certo? Você está louco, olha isso, olha isso. Opa, 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 foi no telhado, foi no telhado. Escuta isso. Oh, minha nossa. Nossa, olha aqui, olha aqui, cara, enrugando, enrugando, enrugando minha pele aqui, olha, enrugando, enrugando o couro aqui, pessoal. Cara, dos dois lados, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui no meu braço, cara, você está louco? Cara, você está louco aqui em cima, cara? A cabeça veio doer na hora, o coração, cara, você quase gospe o coração, pessoal. Ah, minha nossa, aqui em cima, no telhado. Ai, cara, você é louco? O meu nome é Ulisses, né, vai? E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Existe algo aqui próximo a mim que possa estar entrando em comunicação? Algo mais próximo que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Que se manifeste agora aqui? Entre em comunicação comigo, eu peço. Cara, que sentimento na barriga, cara. Pera, 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 pera. Ah, não, 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 não. Rapaz. Ai, cara. Isso é horrível, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui pra vocês verem, olha isso, olha isso, como fica o braço, cara. Com o sentimento de algo, pessoal, o sentimento de algo aqui, deixa eu segurar a lanterna, é ruim trabalhar com tudo isso aqui de lanterna. Algo aqui na minha barriga, assim, olha, parece que passou a mão na minha barriga. Você está louco? Opa. Ei, existe algo aqui? Ei? Deixa eu ver como é que está ficando. Eu sei que vós já está me ouvindo. Eu preciso de uma comunicação mais próxima aqui, ou de algo que faça entender o porquê da vossa presença aqui neste local. Se comunique comigo, o que há aqui? Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Você está vendo isso? Com certeza, pegou. Ah, minha nossa. Opa. Ah, tem algo que próximo, tem algo que próximo, pessoal. Opa, 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 opa. Está no telhado, está no telhado. Está no telhado. Está no telhado. Está no telhado. Se comunique comigo, o que há aqui no local? Vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu segurar a tela interna. O homem está pegando aqui o aparelho. Está doente. Aqui está no telhado. Vamos tirar um pouco aqui da luz para ele deixar mais oscuro. Eu sei que você está me ouvindo. Se comunique comigo através desse aparelho, o que há aqui no local. Opa, escutei passos ali. Olha isso, olha isso, olha o aparelho, olha o aparelho. Cara, ele tocou aqui. Olha lá, isso. Se comunique comigo o que há aqui no local. Entre em comunicação comigo o que há. Opa, escuta. Você está próximo, né? Mostra essa energia aqui próxima a mim aqui, eu peço. Olha isso, pessoal. O cara bateu no vermelho, cara. Opa, escuta, 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 olha isso. Batendo no vermelho, batendo no vermelho, é impressionante ou não é, pessoal? Aí, isso, olha. Se comunique comigo aqui. Se aproxime o mais próximo que você puder. Cara, é impressionante. Vocês estão vendo o aparelho aqui, energia aqui, olha. Estou desligando o aparelho aqui, pessoal. Cara, o que é isso, cara? Escuta. Cara, eu escutei algo aqui, olha. Cara, eu escutei algo aqui. 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 Opa! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara, impressionante! Impressionante, pessoal! Cara, olha isso o jeito que ficou aqui! Eu vi algo aqui! Eu vi algo aqui, pessoal! Cara, eu vi algo aqui, pessoal! Eu tenho certeza que eu vi algo aqui, cara! Opa, 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 opa... Escuta! Olha isso! Cara, tem algo próximo que eu tô inteiro arrepiado, pessoal! Olha o jeito que essa pedra mexeu aqui, cara! Eu não tenho certeza se foi eu mesmo que pus o pé aqui, cara, mas do jeito que ela me... Cara, eu vi algo aqui! Eu vi algo aqui próximo, pessoal! Opa! Opa, 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 opa! Vai, meu moço! Não! Não! Ai, minha moça! Eu não acredito! Olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! As lanternas estão totalmente fracas aqui, pessoal. Elas ficaram muito fracas aqui. Opa! Tá sugando a energia da minha lanterna, correto? Eu sei que você tá estudando, tá muito fraco aqui, pessoal. Cara, a lanterna de testa apagou. Apagou. Olha isso, como tá fraco, ó. Tá tudo fraco aqui, ó. Mas eu acredito que isso tá mantendo uma conexão aqui. Escuta! É vós que estás aqui próximo a mim? Então que se comunique agora aqui. Apareça! Apareça aqui, espírito imundo. Ai, minha nossa! Olha aquilo! Olha aquilo, pessoal! Deixa eu tirar a lanterna aqui pra vocês verem. Olha isso! Olha isso! Cara, olha aquilo! Olha a forma que tá! Olha aquilo! Eu vou tirar totalmente aqui as lanternas pra vocês terem uma ideia da formação ali, nesse exato momento. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha o que aconteceu! Olha isso! Cara, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, olha isso, pessoal, cara, você é louco, dá uma olhada nisso aqui, veio pra cima de mim, cara, e olha onde tem prego aqui, olha onde tem prego, cara, e olha aquilo, cara, olha o jeito que ficou isso aqui, olha isso, olha isso, cara, impressionante ou não é isso aqui, pessoal? Cara do céu, você é louco? Cara, minha cabeça tá doendo bastante, pessoal, olha lá, ai, minha nossa, opa, ai, Cara, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, cara, ai, minha nossa, cara, impressionante, olha aquilo, pessoal, dá uma olhada, dá uma olhada lá, cara, você é louco? Opa, cara, eu vi algo aqui, tem algo que tá aqui próximo, pessoal, tem algo que tá bem próximo da gente aqui, ó, cara, olha isso, pessoal, impressionante ou não é? Olha isso, olha isso, cara, ai, minha nossa... Cara, você é louco? Eu sei que você está próximo aqui de mim, o porquê, o porquê da vossa presença aqui nesse local? Olha isso, olha isso, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal, olha isso, cara, olha isso, cara, dá uma olhada, dá uma olhada, cara, é impressionante ou não é? Olha isso, é impressionante ou não é, pessoal? Cara, você é louco, cara? Dá uma olhada nisso, olha isso, impressionante pessoal, opa, 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 caralho do céu, você é louco, ai minha nossa, olha isso Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok pessoal, cara, chegou a me dar um choque na mão agora, eu tô finalizando o vídeo aqui, é impressionante o contato que houve aqui no local, você é louco? Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural . . . . . A noite se conta é alto, para as nuvens e grãs, vai no galho, só se destanca Aos primeiros passos, nunca mais olhará para trás, nem poder voltar Oh, 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 oh E o coração, ouvidos atunilando a escuridão Passos que marcam na intensidão, os moros lábios, os tomados da destruição Cavalco do em deserto, somos coros, anjos desgarrados, chamas livres, a sombra de desejar A noite se conta é alto, é alto, é alto Para as nuvens e grãs, vai no galho, só se destanca Aos primeiros passos, nunca mais olhará para trás, nem poder voltar Memórias sobrenaturas